Uma das mais impactantes afirmações do Senhor Jesus, encontra-se justamente no versículo 14 que nós lemos. Ele afirma que a missão será cumprida, Ele não levanta aqui uma hipótese, Ele não trata de uma especulação, Ele não fala a respeito de uma ideia e nem mesmo de um projeto, Ele faz aqui uma afirmação, Ele diz que o Evangelho será pregado em todo mundo, ou seja, a missão será cumprida. Apesar da força do pecado, apesar da oposição do mundo e da fragilidade da igreja, a missão será cumprida. E eu gostaria de refletir com vocês nesse momento a respeito do cenário no qual a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, chamada por Deus para a missão, irá cumprir essa missão. Mas antes, caminhemos um pouco por esse contexto. Em Mateus capítulo 24, que nós lemos, nós encontramos o sermão profético do Senhor Jesus, e Jesus fala a respeito do fim. E no versículo 2, perante o templo, Ele afirma que não ficará pedra sobre pedra. No versículo 3, acompanhem comigo o versículo 3, surge no coração dos discípulos uma pergunta. E a pergunta é justamente, quais são os sinais, ou que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles perguntam a respeito do sinal. E Jesus, no versículo 6 em diante, Ele apresenta três tipos de sinais. No versículo 6 e no versículo 7, Ele apresenta sinais cosmológicos. Coisas que irão acontecer em todo lugar, em todo mundo. Acompanhem comigo, Ele fala sobre guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. São sinais cosmológicos, que acontecerão em todo mundo, em todas as nações, em diversos lugares. No versículo 9 ao versículo 12, Ele apresenta sinais que podemos chamar de sinais eclesiológicos. Coisas que irão acontecer com a igreja do Senhor Jesus, com você e comigo. Aqui o discurso muda, se torna um discurso direto. Olhos nos olhos, Ele olha diretamente para os discípulos e Ele diz, Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Ele diz, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Meus irmãos, na igreja, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Na igreja, a iniquidade se multiplicará e o amor esfriará de quase todos. Na igreja, Jesus apresenta, portanto, sinais cosmológicos e sinais eclesiológicos. Chegamos no versículo 14. No verso 14, Jesus apresenta um sinal, que é um sinal missiológico, que fala a respeito da missão. Ele diz, e este evangelho, Jesus é o evangelho, e este evangelho do reino, será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. E aí, então, Ele diz, então virá o fim. Este verso 5, ele possui cinco verdades embutidas, que eu gostaria de citá-las rapidamente. A primeira verdade é que a missão será cumprida. Jesus diz que o evangelho será pregado em todo mundo. Não é uma ideia, não é um projeto, não é uma especulação, é uma afirmação. O rei dos reis, ele disse que o evangelho será pregado em toda a terra. Portanto, a missão será cumprida. A segunda verdade desse versículo é que a missão é o evangelho. O que será pregado não é a igreja, não são os pastores, não são os teólogos, não são os livros, mas é o evangelho que é o próprio Jesus que será pregado em toda a terra. Terceira verdade, o evangelho deve ser pregado e vivido ao mesmo tempo. No versículo 14, nós encontramos primeiramente esse verbo e será pregado ou proclamado. A expressão grega, que ele reter setai, do verbo que ele sou, que significa que esse evangelho será verbalizado, será falado abertamente e as pessoas o ouvirão. Porém, nós lemos também nesse versículo que esse evangelho será pregado e será comunicado em testemunho a todos os povos ou por meio do testemunho. A palavra grega martirion, ou seja, por meio de vidas que amam e seguem o Senhor Jesus. O mundo vai ouvir o evangelho e o mundo vai ver o evangelho. É assim que o mundo irá reconhecer o Senhor Jesus. A quarta verdade, o evangelho deve alcançar todas as nações. Nós lemos o texto em testemunho a todas as nações, não em algumas, nem em algumas partes do planeta Terra, mas em todas as partes, em todos os povos, como lemos em Apocalipse 5, 9. Povos, tribos, línguas e nações. E a quinta verdade desse verso, Jesus voltará. Ele diz, e então virá o fim. A palavra grega telos, para fim. Ela está ligada etimologicamente a uma outra palavra em todo o capítulo, que é para o sia. que indica o retorno do rei. Jesus então diz, a igreja cumprirá a sua missão e o rei voltará. O rei voltará. O rei voltará. O rei voltará.